O centroavante não dormiu na concentração. É verdade. Então, isso é ruim, eu falei assim. É, mas ele foi autorizado pelo vice-presidente. Eu quero saber quem autorizou o treinador a não dormir na concentração. Puta, meu pai. Teve isso? Teve, ele não tava. Eu chamei, liguei pra ele pra falar, tá acontecendo isso, eu vou liberar o cara, mas ele vai com o compromisso de voltar, descansar, tal. Puta que pariu, mano. Ele quis me encontrar e falei, mas quem te autorizou a sair da concentração? Porque eu te procurou e você não tava. Você pegou ele e ligou no quarto dele. E ele, pá, vazou. Ô, Jair Pereira, velho. Puta, dormiu fora da concentração. Aí, pô, 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 fica frio que ele vai jogar. Jogou pra caramba. E ela jogou pra caramba, tá? Pô, isso é demais, cara. Upa, que porra. E a cara do Jair Pereira? Enquanto eles estavam indo, eu tava voltando, velho. E o que ele fez? Então tá bom, então? Futebol eles iam me ensinar, mas... O que ele falou pra você? O que ele falou pra você, Jair? Aí, passou uns dias e ele saiu. Porque, assim, aí começou a gravar São Paulo atrás de mim.